Leve é dada. Não comereis coisa leve é dada. Uma das partes, está aí um dos mandamentos que nós vamos ter que fazer para todas as nossas gerações. É uma das colocações da Torá. Porque tem outras quando começa a missão. Vamos ver o que nós temos mais adiante. Há alguns antecedentes históricos. Chegamos a comentar alguns. E há também alguns sábados que antecedem Pessar em si. Dois deles antecedem, inclusive, Purim. E mais três vão até chegar em Pessar. Os cacalim nos ensinam que mesmo estes de Purim, Checalim, comentamos já sobre eles, Shabat Zahor, da lembrança de Amalep, que fez tudo para o povo judeu, Shabat Pará, aquela vaca vermelha, totalmente vermelha, e que era feita a Shekhtar, e era queimada, e era feita uma purificação. É o marhucá, né? É o marhucá, aqueles que o entendimento fica difícil. O Shabat Arhodes, que foi no sábado passado, quando inicia, vai entrar o mês de Nissan. No caso aí, foi exatamente o primeiro dia, neste ano do mês de Nissan. E o próximo sábado, chamado Shabat Argadol, aquele que vai anteceder Pessar, que este ano vai cair num Shabat. Então, eles vão nos melhorando. Eles vão nos melhorando. Então, você vai precisar, você precisa estudar as leis de Pessar, tentar fazer o máximo. Como eu disse, estou falando pela Amazônia. Nem tudo chegava fácil aqui. Mas aquele máximo possível, dentro das condições, para se melhorar espiritualmente, porque em Nissan, que a gente vê aí, é o primeiro mês sob o ponto de vista religioso do povo judeu. A Rodeshazê, Rishon, Ruh, este mês vai ser o primeiro para vocês. A gente pode perguntar, espera aí, a primeira vez, não é Tishri ou Tishrei, como chamam? São diferentes. São realmente diferentes. Rosh Hashanah, lá na frente, é a criação do homem, a criação do mundo, a criação do homem, o universário do mundo. Onde temos uma série de coisas que, quando chega na época, nós falamos aqui do Tudere. Mas Pessar, como povo judeu, tudo passa como o primeiro mês aí para todos nós. E tanto que Pessar é uma das chamadas Shalosh Avegalim. Significa as três Páscoas, as três festividades que tínhamos que ir todos a Jerusalém, o povo judeu ali, as aldeias em volta, tudo, íamos até levar a nossa oferenda. eram as chamadas três festas de peregrinação. Pessar era uma delas, Pessar chapa o outro, suco o outro, então todos se reuniam, íam, tudo muito, muito importante na história da gente saber o que se faz Pessar dessa forma. Nome de Pessar, chegamos a falar, Zimano, Heruteno, vem de liberdade, é a data da nossa libertação. Eu li comentários rabínicos que libertar do Egito claro, a libertação do povo em si, mas nós temos que nos libertar do Egito de cada um. Porque uma pessoa pode ser vista com egoísmo, desejos primitivos, vícios, Pessar não está falando só, esses Shachamim, eles estão vendo mais adiante. Eles estão vendo mais adiante, vamos falar de Pessar, da liberdade, juntar no Ceder, etc., mas está mostrando, olha, presta atenção, egoísmo, desejos primitivos, difíceis, tudo isso você tem que deixar de lado. Quer dizer, tem algo a mais, mais elevado, para a gente também entender. é conhecida como Ra'aviv, festa da primavera, e o mês judaico, ele é lunar, isso seria tudo para uma outra aula de lua, de calendário, ele é mês, os meses são lunares, e com base nisso nós fazemos todos os nossos cálculos, mas o ano judaico, ele é solar. Se o ano fosse só lunar, teria 354 dias, mais alguma coisa, umas horas. E daqui a pouco, se a gente seguisse esse calendário, o nome de Ra'aviv, de festa, Pessar não ia cair mais na primavera, daqui a pouco Pessar estava caindo no inverno. Mas o ano, ele é solar. Então, por isso, nós temos, quem sabe, um dia fazemos uma aula sobre lua, dentro das modernas limitações que nós temos. Nós temos em cada ciclo de 19 anos, sete desses 19 anos, eles têm 13 meses, para ir arrumando essa diferença. Senão, daqui a pouco, cada uma festa vai cair. numa outra data. Também é chamada Had Ha-Matzot, festa das Matsotas. A gente vai ver aí por que o Matsot. E se eu extrair do Rabino Matsliar? Ele tem as explicações exatamente por que vieram aquelas dez pragas que nós já conhecemos. Foi um dos Hakamina que mais escreveu. Foi um grande homem que não ficou para ele. Ele escreveu muita coisa em épocas que não eram as modernas. Anos 60. Não existia a digitalização de hoje, nada. Era tudo datilografado. Acho que é esse o nome. E foi... Eu gostava muito. Então, eu explicava por que a transformação de água em sangue, por que os egípcios obrigavam os seus escravos a carregar água para eles, por que veio a praga das rãs, por que os egípcios obrigavam os hebreus a pescar para eles, por que a praga dos piolhos, os hebreus eram proibidos sistematicamente de se lavarem, banharem, por que vieram animais daninhos, eles eram obrigados a caçar-se, expondo a morrer, por que veio aquela peste, os hebreus iam apacentar as ovelhas em lugares muito remotos, afastando-se de suas famílias, sarna, hebreus eram obrigados a construir casas de banho, chuva de pedras, granizo, os hebreus eram obrigados a lavrar a terra. Cada uma praga tem vários detalhes, aqui nós iríamos nos demorar muito, mas essa eu queria falar porque ela é bem colocada que havia um fogo dentro da chuva, do granizo, dois elementos completamente contrários, opostos, o fogo e a água estavam caindo assim, quer dizer, dava para mostrar mesmo que aquilo era divino, não era uma chuva de granizo como cai em vários lugares. as três últimas pragas que estão na Perachá-Bô, elas falam praticamente de escuridão, gafanhoto, o pecado de obrigar os hebreus a plantar árvores para que os outros gozassem de seus frutos, todos conhecem pragas de gafanhoto que o dia vira noite. teve uma penúltima praga da escuridão, hebreus eram presos em escuros calabouços e a maior escuridão de todas, a morte dos primogênitos. Foi uma expiação pelo pecado de terem jogado os recém-nascidos hebreus no Rio Nilo. Essa foi uma explicação muito bonita do Nilo Macileiro. Bom, então, já entrando nos ensinamentos do Shachanim sobre peça, nosso trabalho e tudo, nosso trabalho, como eu disse, começou há um mês, de preparar, mas existe um medikat hametz. Medikat hametz é uma procura do hametz. Como falei, não podemos comer coisas fermentadas. Sempre os cereais eles são claros, que não podemos, o trigo, a cevada, a aveia, centeio, espelta, isso aí, o contato com água não pode chegar a 18 minutos. A nossa mazzá, claro, é trigo com água, mas ela é feita de uma forma, hoje, para o Shachim, tudo automatizado, não passa mesmo, não chega a fermentar. Ela não chega. Então, nesse período de 18 minutos. Então, todo o demais que passa, então, é fermentado e aí nós não podemos comer. Eu queria falar no no Ciano, no Comitê Israelita do Amazonas, hoje é fácil, graças à internet, preparamos um pequeno guia, eu vou mostrar aqui para vocês, é claro, não está assim no escuro, está todo colorido, está bonito, é pequeno guia, porém, ele mostra datas, todos os detalhes, inclusive falando de rameiros, como fazer a procura, que este ano vai cair numa quinta-feira à noite, essa procura, olha, enrola um pedacinho de pão num papel, coloca, está bem explicadinho, porque é mais longo um pouquinho, pode ser mandado, mas até impedir para nós, para mim, pessoalmente, para a Secretaria do Comitê Israelita do Amazonas, está num PDF, está bonito, coloridinho, vai olhando e vai tentando seguir. Foi uma forma que nós encontramos, além de falar, já que você podia falar uma aula inteira sobre o peça, conversar sobre isso, tem, inclusive, a queima do fametes, existem as palavras todas, elas estão em aramaico, está tudo escrito, neste caso, pedicata, procura, procura, isso aqui, nós estamos vendo aí uma vela e uma penazinha, isso é simbólico, eu não faço isso, eu não aprendi isso na minha casa, com pena e tudo, está bom, todas, os costumes judaicos estão certos e estão bonitos, não vamos, mas eu faço, eu faço, enrolo, coloco, está tudo explicadinho e no outro dia tem um horário, até um horário que nós podemos queimar esses rameiros. Anitta Verrorot, jejum dos primogênitos, nada mais correto, não é? Os primogênitos judeus foram salvos daquela décima e última praga. ela ocorre na véspera de Pesas. Hoje em dia, a grande maioria das sinagogas fazem um sium masechet, que a gente chama, é o término de uma leitura de um tratado de tal lúdico, de mará, tudo, ou principalmente uma seudá mitzvá, uma seudá alegre, do dar bonita, exatamente para não haver essa necessidade, essa obrigação do Tarnita Verrorot. Se a gente olhar, não conta daqueles jejuns menores que têm jejum de Esther, Tsono Gedaliá, Sarabidev de Tefete, são... Então, a gente não conta porque geralmente é feita uma seudá mitzvá. O Tarnita Verrorot, mas todos os nossos primogênitos têm que estar com isso na cabeça. Existe uma obrigação de todas as comunidades de sofrer as necessidades de pessoas carentes. É, Mazzar, Vinho, Caruso, todas as coisas necessárias. Falando aqui em termos da nossa comunidade, o Comitê Israelita do Amazonas existe na parte de assistência social, tem listo, todo mundo recebe direitinho as coisas e acredito, é claro, em todas as outras comunidades, quem pode comprar e tudo, já tem os anúncios aí, vai e compra, formatizar e tudo, quem não pode, cada comunidade não está aqui, olha, tem que fazer o peça. Acendimento de velas, a chama piloto, temos também aqui, tá? Temos também aqui. O que é a chama piloto, né? Chama piloto porque vai passar de um dia para o outro. geralmente, a gente pega uma vela daquelas maiores de sete dias, tudo, coloca ela. Eu, na minha casa, coloco em dois lugares. Vai que acontece, dá um vento e aquela que estava acesa apagou, para passar de uma para a outra. Então, eu coloco em dois lugares diferentes e tal, isso eu já aprendi com a minha esposa, até a gente já faz e eu aconselho, né? Não aconteceu ainda de apagada uma chama e tudo, mas tem que ter esta justamente para você passar. Você não pode chegar e fazer um fogo novo porque aí é um dovo. Vai cair o Shabat é o primeiro dia e no domingo o segundo dia. Isso tem tudo no calendário. O calendário das comunidades tem, o nosso tem. Eru está filim, coloquei aí, não tem este ano. Eru está filim é uma orientação rabínica quando a Páscoa pode ser peça, pode ser outra, ela cai numa quinta-feira, quer dizer, numa quarta à noite. Então, nós vamos ter uma quinta-feira de Yom Tov, quer dizer, Yom Tov, um dia, alegre, quarta, uma quinta-feira, uma sexta-feira. E como é que vai emendar no Shabat? Como é que vai fazer a alimentação do Shabat? Então, Eru está filim é uma técnica ensinada pelo Shabanim que, que na quarta de tarde, prepara-se dois tipos de comida diferentes, tem uma oração lá, não cabe este ano, tá? Porque vai começar a sexta-feira, mas está interessante, coloca-se e tudo, se diz aquilo, é como se estivesse iniciando os preparativos para o Shabat que vai vir. Então, quando chega no segundo dia do Hag, da festividade, eu estou continuando os preparativos que eu iniciei antes do Hag. Isso é quando cai numa quinta, numa sexta. Obrigação de comer Matzah. Nós temos a obrigação de comer Matzah em Pesah. e ela é chamada Larmanha, quer dizer, o pano da pobreza. Tem alguns outros sentidos que não houve tempo de fermentação, o povo saiu muito apressado, mas tem, como eu disse, explicações rabínicas importantes. Além dessa, o povo saiu apressado e tudo com vossos cajados nas mãos, mochilas nas costas e vão andando e tal, não teve tempo de fazer o pão como devia. Mas nos ensinam a matzah, nos mostra a escravidão com a pobreza, a redenção, a importância que teve. Então, por isso, nesse período. E temos a proibição de comer rametes, coisas levedadas, fermentadas, pão, bolos, fermentados, grandes. E a outra explicação é que o ramete, ele simboliza, no fundo, orgulho, arrogância, vaidade, porque sabemos que o etzer hará, o instinto do mal, ele existe e ele está o tempo todo, ele está o tempo todo junto das pessoas, ele está e tenta entrar em alguém espiritualmente mais fraco, ele tenta entrar. essas explicações são mais de outro nível. Mas poderíamos assim, mas espera aí, se existem essas explicações a mais, nós poderíamos, então, puxa vida, é muito legal, eu não comeria rametes o ano inteiro, não comeria rametes, não preciso comer aquele pão bonito, aquela torta bacana e tal, etc. Mas aí é que é, a Kadosh Baruhu deu a cada um de nós o livre arbítrio e, principalmente, para nós exercitarmos as nossas qualidades importantes que nós temos do bem para vencer o etzer hará. Lembrem que esse sentido é um sentido mais elevado. Naqueles dias de peça, sete dias em Israel, oito dias na diáspora, está marcado, não poderás comer coisa levedada, sabemos exatamente, o judeu pode estar, depois eu vou até falar lá no interior, etc., etc., onde eu também passei, né? Então, é, mas fora disso a gente come o pão, mas tem aquela outra coisa, né? Aquela outra coisa mais elevada é que nos mostra que orgulho, arrogância e vaidade nós temos que combater. Com isso, nós vamos combater o etzer hará. Ele nos deu essa chance, né? Aquela, vocês devem ter ouvido por que o mal existe, o poder de Deus não deveria ter criado o mal. Então, para que eu exerça o bem e consiga suplantá-lo. Eu tenho que aprender o bem, tenho que conseguir suplantá-lo, aqui nós temos a Hagadá, existe uma ordem, existe uma ordem do Seder, ela está toda aqui, Kadeh, Shurrach, que é o Kiddush, como se... Primeiro, a noção das mãos, que não tem de Hera-Rá, depois o Carpaz, vai ter os elementos aí da bandeja da Kéará, de Hachats, que se parte a matada do meio, um simbolismo que eu aprendi até em Arbia, que meu pai cantava lá, como Deus partiu o mar vermelho, tinha um simbolismo muito interessante, né? Como eu partindo essa matada de Hachats, o Maruco partiu o mar vermelho, tudo, tem a Hagadá, que é fantástico, fantástico, uma aula deveria ser só sobre Hagadá, aí vem as berahotas das mãos, vem a berahá do Motsi, da Matzá, que são duas berahotas, a gente pensa que quando diz a primeira, é muito interessante, né? No sede da ciência coletiva, a Motsi, o cara já come, não, peraí, tem uma segunda, tem uma segunda, tem a segunda, né? Mas então, vamos. durante o Seder, o Maror, que é conhecido como alface, existe alguns costumes, mesmo dentro dos separadistas, costumes diferentes, como os aspenazines, os eles estão certos, a gente não pode, sabe, colocar, é assim, não, assim está errado, tem a questão da alface, da alface romana, né? Do chazeret, que é aquela raiz forte, tal, difícil da gente encontrar aqui, mas está certo, né? O Maror, geralmente alface, nós mergulhamos no harocet, no harocet. é korer, mas a outra parte, é a matzah, maror e harocet. Chamam de sanduíche, né? Junta as três coisas de matzah. Sanduíche ou não, tem que ter as três coisas. A refeição festiva, o aficoman, o aficoman, quando a gente falar do sal do ômer, eu vou falar também sobre um pouquinho do aficoman. O aficoman é aquele pedacinho que a gente guarda entre duas toalhas, isso eu aprendi, que nunca se põe na mesa, na madeira da mesa, tem que ter duas toalhas, não sei da diferença, e tem, que se coloca para crianças, e outros lugares também para ganharem presentes, mas ele tem um símbolo místico muito importante também. O pessoal continua a reza, tem o ralê, e tem a nirzah, que é uma parte de espato, e toda coisa aceita por Deus. Uma kiara, uma kiara, uma bandeja. Só um segundo de mim. kiara. Nessa bandeja, nós temos três matzotos. Existem uns planos muito bonitos que colocam, elas são, inclusive, separadas. Elas mostram classes do povo de Israel. Não confundam com tribo. São classes corraninos, sacerdotes, Leviim e Israel. Geralmente, tem essa divisão. Quem não tiver um pano desses que faça uma divisão com alguma coisa, que tenha três matzotos separadas. Tem daí uma kiara. O harocet. Por falar em harocet, a turma de Manaus, e eu agradeço a presença tanto de Manaus como de outros lugares que estão me honrando com essa presença. Mas em Manaus, no dia 10 de abril, acho que é no domingo, três da tarde, vai ter na hebraica o harocet day. A gente precisa fazer o nosso ceder. Principalmente o primeiro. Eu vou entrar nesse assunto. Então, como fazer um harocet? Ele é uma mistura entre tâmaras, entre nozes, ele representa aquele barro, barro que o pessoal trabalhava. Zerua é o osso do cordeiro. Lembram que está lá, você vai marcar a porta de sua casa, o cordeiro, aquele símbolo que todos devem ter lido, a história inteira pesa. O maror, como eu falei, alface ou raiz forte também, que é mais difícil para a gente aqui. Nós usamos a alface. Alguns usam a alface romana e quando é um outro item chamado raseret, que geralmente não tem aqui, é que usa a raiz forte. Ou alguns, algumas correntes separadas, usam ali, então, a alface romana. Sigam conforme suas ragadoras. temos o ovo cozido que tem simbolismo importante. O ovo cozido simboliza a sorte, simboliza a vida de cada um de nós, estamos por cima, estamos por baixo, simboliza que não devemos ter orgulho, ter arrogância. Você não consegue colocar o ovo em pé. Tem aquela história do quem colocou o ovo em pé foi Colombo. Eu ouvia, mas não é isso. Então, tem essa importância aqui e é também um meio, um meio, eu ouvi uma explicação dessas uma vez, é um meio, é luto, que o ovo cozido a gente usa na... Quando alguém está de luto, porque morreram primogênitos egípcios, eram irmãos nossos, eram egípcios, muito bem, estavam oprimindo o povo, precisou aquilo, foi uma ordem de Deus, mas eram crianças. Temos Carpaz, que é o aipo com a salsinha e a taça para o arauto da vinda do Mashiach, que é o profeta Eliarro. Eliarro, Anani, está presente aí em Pesca, ele está presente em Britmilá, ele está presente na Avdala, é uma coisa muito, muito mística. Bom, falamos sobre matzah, existem alguns tipos, outros, de matzah. Como eu falei, a matzah tradicional, ela é feita hoje por métodos super modernos, ela é supervisionada, essa matzah na sua moagem, ela é supervisionada, ela é olhada, não pode ter contato com água, colocada em máquinas especiais. Agora imaginem, anos e anos atrás, como é que o pessoal se virava para fazer matzah sem coisas tão eletrônicas como hoje, mas faziam. Existem correntes judaicas, que também estão certas, não tem ninguém, mas a matzah tradicional, o matzah que nós temos, é o matzah, cachê lepeza. Alguns comem matzah semura. Matzah semura, na realidade, tudo está relacionado só com aquela supervisão, enquanto a outra é supervisionada e olhada direitinho na moagem em si, até a feitura final, até tudo, a matzah semura, ela é supervisionada desde o corte do trigo, desde o corte, o armazenamento, prestavam mais atenção e tudo, e é uma matzah que algumas correntes usam. Está bom também. E tem, vamos ver aqui, tem a matzah ashirah, matzah ashirah, essa a gente já não pode dizer berahá, mas olha como são gostosas. São colocadas, matzah, é cachê, para você comer, mas não para berahá em si, porque ela pode ser colocada com frutas, suco de frutas, ovos, enfim, tem vários tipos de matzah ashirah, também tem, vão encontrar em alguns lugares, não sei, aqui. As quatro taças de vinho, ainda estamos aqui naquele, da mesa do ceder, o que tem nas nossas ragaduz, porque nós tomamos quatro taças de vinho, lá tem vuzhtirarei, é quando termina um quidu, tem uma berahá, na ragadá de cada um, vocês vão ver, tomar a primeira taça de vinho, tomar a segunda taça de vinho, tzalti, que é salvoarei, tomar a terceira, que é gaalde, os redimirei, e a quarta, la carte, eu vos tomarei por meu povo. Nas nossas ragaduz, tem isso e é isso que nós fizemos. Eu apenas, como disse, respeitando todas as correntes religiosas, todos somos judeus, existem novas correntes que colocaram uma taça, porque também está na Torá, lá de antes, vizinho, porque tem essas palavras, e tem revete, revete, eu vos levarei para a terra de Israel. Tem também, nas nossas ragaduz, na minha não tem. Vamos entrar na contagem, a contagem do Omer. A contagem do Omer, isso, ela, ela significa que começa no segundo dia de terça. Mas uma, logo, primeira razão que mostra para nós, segundo dia de terça, ele vai levar até Shavuot, quinquagésimo, são quarenta e nove dias, até o quinquagésimo, que é Shavuot. Ela nos ensina que Deus salvou o povo do Egito, mas para entregar a Torá. Não é salvar, por salvar e fiquem por aí, e tal, e tal, mas vocês têm que ter o que eu chamo de constituição espiritual. Constituição espiritual do povo judeu é a Torá, com a chegada de Shavuot nos cinquenta dias. Existem também comentários do porquê desses quarenta e nove dias. Aí já é uma parte mais mística, mais superior, elevada, espiritual. Nós temos níveis do nosso dia a dia, da nossa pureza ou da nossa impureza. Então, ensinam alguns que o povo de Israel, naquele meio que ele estava, quer dizer, Deus viu que não podia salvar o povo e rapidamente, saindo do Egito, passando o mar do Egito, rapidamente ele chegava no Sinai, onde tinha escolhido. Mas, durou quarenta e nove dias para receber, porque o nível espiritual estava muito baixo, os degraus espirituais estavam quarenta e nove degraus. e, segundo alguns comentaristas, no quinquagésimo degrau espiritual negativo, a pessoa não consegue voltar. E foi colocada essa missão para Mocheira Beno e Arão. eles trabalharam quarenta e nove dias, exatamente marcando o povo tentando subir a sua elevação espiritual. Aqui, entrar no sal de Homer, a dimensão mística do sal, o imaginário judaico. Eu não sei se ele se encontra, o meu amigo, o professor Uripi Inácio Albadia. Na realidade, muitas das coisas que eu for falar aqui, eu aprendi com ele. É claro que a gente, quando joga, estuda, nas novas, na Eshel Abrahama, ali na Campus Sades, a gente recebia na segunda noite de peça, levava o sal de Homer, um protetor, etc., mas precisava ver mais essa dimensão mística. Nós aqui reiniciamos isso há 12 anos. Tinha dado uma parada, mas quando historicamente foi mostrada os 200 anos da história dos judeus na Amazônia, que foi mostrada em termos de documentos e tudo no livro do saudoso professor Samuel Weschmolze, que foi no livro da Rá. Então, a partir daí, eu digo, não, vamos retomar isso. E, para retomar isso, eu queria só não entregar da segunda noite de peça, mas eu queria pegar uma explicação. Essa explicação eu pedi e o professor Inácio, que tem um conhecimento muito maior nesse assunto, e é verdade, aprendi muita coisa disso aí com ele, nos brindou e ele é distribuído, eu faço um texto que ele escreveu e até hoje esse texto é distribuído junto com o pacotinho do sal de Omer. O Omer, na realidade, era uma medida, o Omer era uma medida que era da oferenda, essa oferenda era trazida para o templo no segundo dia de Pêssar. Falei que é uma das festas de peregrinação. E dá também, Omer dá início a essa contagem que nós já falamos sobre a contagem até a chegada do recebimento da Torá. Então, o sal, ele tem, ele vem desde a época do Miscano, ele vem desde essa época do Miscano, e aí passou para os dois templos, quer dizer, todas as oferendas que eram feitas, eles tinham a ver com o sal, elas eram trazidas acompanhadas de sal. Sabem que tinha as oferendas que eram de vegetais, que se chama-se ninhá, oferendas que eram de cordeiros, animais, que se chama corban, mas o sal está lá. Tem um trecho da Torá que diz que o sal nunca estragará, não vai chegar mal, não tem, quer dizer, tem muita coisa a ver o sal, a palavra e a ligação dele com o pão, por exemplo, são as mesmas letras, as mesmas letras, lechem, em hebraico é pão, lamed, chet, mem, é a mesma coisa, só muda o lugar delas, melach, é sal em hebraico, mem, lamed, chet, então a gente sempre coloca, amosile, lamed, minaret, coloca, coloca no sal, coloca, todo mundo, todo mundo, como diz o Inácio no seu texto, que vocês, pelo menos o pessoal aqui de Manoel vai receber, como recebe todo ano, até os hipertensos, eles colocavam o moti no sal e tal, porque existem, existe uma ada, é um minhag, minhag é uma palavra daica, que é chamado costume, mas nós, em hakitia, chamamos ada, e temos esse, de não colocar sal para quando a pessoa entra de abelo, ele recebe um pedaço de pão, pedaço de ufo, recebe aquela coisa, mas não se pode colocar no sal, então o pessoal não quer, não, é o moti, põe no sal, não quer fugir, tem essa, então existe uma grande relação, e ele era usado realmente como protetor, o pessoal utilizava isso, essa coisa mais espiritual, o imaginário que vai, aqui na Amazônia eu sou testemunha nisso, quem andava nesses rios, que para outros lugares aí são verdadeiros mares, e o pessoal andou em toda a nossa querida Amazônia, então eles levavam um pacotinho de sal de ômere, e aquele pedacinho do afico humano, que era guardado, da criança, brincar, achar, ganhar seu prêmio, mas o pedacinho que era guardado também era embrulhadinho, também era embrulhadinho, eu acredito que muitos de vocês tenham vivido, alguns podem até ter vivido essa experiência num rio revolto, difícil e tal, outros eu acredito que devem ter, ouvido falar, eu, como nasci bem no interior do Pará, lá longe, em Alenqué, eu vivi isso, eu vivi naqueles parcos e tudo, nem era navio grande, para chegar em Belém tinha que pegar o Barão do Cametá, aqui da Vã, sobrar o Santos, não tinha o navio do antigo Sinape, que era o maior, depois, esses navios nem entravam na Baía do Marajó, nem tinha um horário para entrar, tinha um horário com medo que a Baía era o mar, né, a Baía era o mar, eles faziam um desfio pelo Arrozado, eu não sei como está hoje, fazem muitos anos que eu estou fora, que não deu mais tempo, ainda sou louco para fazer uma viagem de navio, daqui para lá, mas não dá mais, agora é só avião, então a gente fazia, mas ainda pegava o trecho da Baía e tinha os horários, né, e o pessoal guardando naquelas maletas, era uma maleta de madeira, mas a gente tinha lá seu sal do homem e seu pedaço da mazá do africomano, era uma coisa assim realmente muito bonita, era uma coisa muito peculiar, muito peculiar, as coisas, o que realmente eles faziam para manter o Pessas, imagina um Pessas no interior em 1900, não chegava a mazá, não chegava, eu tiro pelo que meu pai me contava, ele chegou no Brasil vindo de Rabat em 1910, então, para chegar era uma mazá nacional que tinha, quando chegava nas capitais, no interior não chegava e eles mantinham esses oito dias de Pessas, eles faziam arranjos com macaxeira, com batata doce, com cará, entrava pelo meio a nossa cucunha, quem é que não lembra? Quem é que não lembra da nossa juventude a cucunha e nossas mães faziam, aquelas nossas esposas também, nossas mães aquele doce de cucuazul e comíamos com cucunha, então, isso é muito importante para ver como mesmo no meio da Amazônia o pessoal cumpria a questão de Pessas, é como eu contei sobre o mandamento do Brick Millar, já foi uma outra ocasião que mesmo nesses rios e lugares mas eles procuravam uma cidade onde tinha alguém que podia fazer o Brick Millar porque é exatamente o pacto de Deus com o povo judeu, então, Pessas faziam todos esses arranjos, essas coisas, não vou comer pão, pô, não tem matzai, era macaxeira, da caralho, etc, etc. Aqui é uma coisa bem rápida que é sobre caxerização de utensílios para Pessas, vamos passar aqui porque tem uma importância histórica de caxerização em Pessas, algumas famílias ainda tem, eu me lembro eu pequeno em Belém já, existia um costume de os utensílios próprios era colocado lá no armário, eu só posso usar em Pessas, era panela, talher, etc, e tal, e tal, e tal, nem todo mundo pode, não tem como conseguir separar mesmo que bem baratos, bem tranquilos só usavam em Pessas, quando não tem, existe alguma chance de que alguns utensílios podem ser desramezados, alguns utensílios e fiquem próprios para usar em Pessas, tem que fazer o importante para tornar a Pessas caxer, samer, quer dizer, caxer, alegre, é diferente, ela é diferente, é um mandamento divino, nós estamos fazendo tudo isso, fazendo o nosso seder, fazendo a nossa coisa, não é um trabalhão, mas que trabalhão, não, isso é o mandamento de Deus, isso é uma honra para quem possa ter a sua história e cumprir o mandamento assim, cumprir o mandamento assim, né, algumas coisas que a gente possa ver aí, alguns podem ser refeitos para reutilizados e outra coisa, e alguns se não for possível adquirir os novos, então, tem que tentar tornar utilizável algumas categorias, são limpos de processo, chamado água lá, água fervente, desde que já aguente, né, depois é difícil, tem que ser uma água fervente mesmo, alguns usam até um fogo, tipo um maçalinho, para tirar restos de cametas que possam estar ali, né, copos, utensílios de vidro, pirex, usados para frio, sempre foi usado para frio, né, então, bem lavado e tudo, eles precisam só ser passados na água fervente, né, mas tem, a gente conhece pirex, então, quem vai ao forno, isso não pode ser utilizado, passado em lugar nenhum, porque a gente sabe que essas coisas elas dilatam, elas dilatando, acaba entrando coisa que não sai como a lavagem, com água fervente. Outra coisa, coisa de prata, né, usado para frio, às vezes, quando a pessoa coloca frutas, saladas, etc, e tal, pode ser usada sempre para frios, ela é uma boa lavagem e tal, a porcelana não pode ser usada, não tem como recuperar, não tem como recuperar, a não ser que ela nunca tenha sido usada para outra coisa. Se ela nunca foi usada para outra coisa, então, aí você pode usar. Dou um exemplo meu, na minha casa, meu pai, tinha uma xícara em peça, minha mãe tirava uma xícara de porcelana, era o café, para a gente tomar o nosso café, eu ganhei uma, meu irmão ganhou outra, né, quando eu casei, ela deu essa xícara para minha esposa, Baruch Hashem, que está até hoje, só é usado para o café da manhã de peça. Então, mas a porcelana em si, com quentura e tudo, ela dilata, ela não pode ser usada, a não ser, como eu disse, nunca foi usada para outra coisa, aí sim, né, artigo de barro, argila, cerâmica, não tem chance, né, não espere os resíduos, então não pode ser usado. Moedor de carne, aí é uma senhora limpeza, e recuperado em água fervente, né, a água é uma coisa importantíssima, e a carne tem que ser café. Aqui na Amazônia, o peixe é o que mais a gente usa, carne vai chegar, já me informaram, tudo, já pegou, e tal, mas é carne e cacheira. Panelas, frigideiras, essa de tefal, que o pessoal fala, onde não se usa óleo, é menos essa, menos essa. As outras, elas podem, através da agalá, aquela imersão num paneirão de água fervente, de água fervente. Um talher também, ele pode ser usado na agalá. plástico, conservar alimentos, ou para alimentos quentes vertidos da panela, vertidos da panela, que está no fogo, pode cacheirizar pela agalá. Estamos falando assim em mamadeira. Agora tem que ver se vai botar na agalá, na água fervente, senão vai, é muito mais fácil pegar uma outra, mamadeira, ou ver o que pode ser feito. Tem coisas que definitivamente não podem ser usadas em peça, de forma nenhuma. Escrevi aí, ralador, fogo, massadeira de bolo, pães de massa, essas assadeiras, definitivamente não tem como cacheirizar. Tem que ter novo, ou então não usar. São só oito dias de peça. Garrafa térmica é o nosso costume, água fervente, tanto dentro, fora, tampa, tudo água quente, aí é na cachiriza. O forno, existe uma questão bem meticulosa, a limpeza tem que ser bem meticulosa por causa daquelas crelhas, que geralmente são coisas que entram inteiras, então precisam ser colocadas em... É difícil comprar outro fogão, e outro com forno novo. Mas então a pessoa tem que caprichar muito, passar elementos de limpeza realmente importantes, prepará-lo para a peça e depois liga, pode ligar uma hora na temperatura máxima o forno e liga e tal para ele ficar dentro do que nós possamos fazer. Geladeira, é difícil comprar uma nova, descongelá-la, limpava muito bem, limpar realmente, tirar tudo, tirar tudo. Eu falo limpar, eu digo tirar as coisas que tem. alguns colocam o plástico entre papel alumínio, nas prateleiras, parece que os fabricantes não aconselham que o frio não vai... Então, tem que ser uma limpeza caprichada. Caprichada. liquidificador, batedeira, a base dele em si, que é mais difícil, ela precisa ser bem limpa. Agora, veja, o copo, tigela de plástico e tudo, é melhor comprar outro. É muito recomendável e existe uma facilidade muito grande. E o forno microondas, a limpeza é importante, tem que... Ele gira, ele joga pedaços de coisa. Todo mundo tem seu forno microondas. Então, tá? Puder até tirá-lo do lugar e olhar, e olhar em cada coisa, depois tem que ligar. Por algum minuto, tem que deixar ele lá. Alguns mandam colocar um copo d'água, outros dizem que o copo d'água não é bom, deixa ele girando sozinho, e assim ele fica pronto. É aqui. Esse ano aqui vamos ter uma uma marca histórica. No caso de Manaus, é o quinquagésimo Seder Comunitário de Pesa. É o quinquagésimo. Quando nós chegamos aqui, nós, jovens ainda, tínhamos feito, ajudado a fazer um Seder Comunitário em Belém. E eu vim pra cá com muito idealismo, muito idealismo. Minha primeira coisa e tal, e Pesa se aproximava. E eu digo, puxa, fazer um Seder de Pesa. Mas está escrito na Torá. Primeiro dia e sétimo dia são dias de raca dos barucos. Sabem que em Israel são sete dias, né? Aqui na diáspora e principalmente... Quando aconteceu a destruição do Beit HaMikdash, tudo foi taxado pelo Shachanim aumentar mais um dia. E todas elas têm. Shavuot tem mais um dia, Shemini Aseret acrescenta mais um, tem o Catorá. Bom, então eu digo o seguinte, o primeiro Seder é importante que a gente faça na nossa casa. voltando àquela questão do trabalho que eu falei. Que trabalho? Quem dera tivéssemos esse trabalho. É um mandamento divino. A gente preparar para a nossa família, os nossos amigos mais queridos e tudo, e preparar aquilo. Puxa, é uma honra, é um mérito poder seguir ledor o vador de geração em geração. É isso aí. Aí eu digo, mas eu preciso juntar as pessoas, juntar e fazer algo, mesmo você mostrando e tal, olha, temos um dia, aprenda a descamezar, aprenda a ler, tem ragadotes espetaculares. Não estou entrando aqui se for uma ragadá, se for a rarabia, ou a fena a rir. Mudanças são poucas. Boreperi hageven, boreperi hageven. Certos. Então, nós resolvemos fazer o primeiro ceder comunitário de Pessa. E foi realmente muito bom. Foi pequeno, foi acaneado, foi no salão da sinagoga e tudo e tal. Enfim, isso foi crescendo. Hoje é uma festa comunitária que está completando 50 anos. 50 anos. Ele vai ser no dia 16. é a segunda noite. Esse segundo dia, com todo o respeito, é chamado derabanã. O primeiro é deoraita, é o que está na Torá. O segundo dia, derabanã. Eles mandaram nós fazermos o ceder na segunda noite. Eu digo, mas eu posso fazer ele junto com todo mundo. Eu pensei junto, a gente tenta fazer o melhor possível e tal. E com o nosso peixe e olhando e vendo, está tudo descamezado aqui para fazer, a cozinha. Tudo isso é visto. Tudo isso é visto. Então, na hebraica, teremos esse 50º ceder. Vai ser avisado, vai ser dia 16, vai cair no sábado à noite. Aconselham a irem no sábado no arbítrio da segunda noite, porque é lá que vai ser dado o nosso querido Saúl de Omer. Já está preparado com um texto muito bem explicativo do Rabi Inácio Almodia. Está lá. Todo ele, bem mais explicativo do que eu falei aqui. Cada um vai receber seu pacotinho e dentro uma explicação. Recomendo. Vai. 18h30. E depois, 20h, quando tem o ceder na hebraica, vai ser avisado, apertamos como é, vai ser avisado para a família e pelas redes sociais do comitê. Vamos aqui. Ah, sim. Pessa termina em Mimona. Mas não tem lá em Israel. Hoje tem. é uma festa que eu li recentemente. Já são mais de dois milhões e meio de israelenses fazendo a festa de Mimona. Mimona, nessa foto, está bacana. Eu tinha até cabelo. Olha só. Ela é bem antiga. Mas está boa. Mostra aqui alguns símbolos importantes. no oitavo dia, nós fazíamos uma festividade com aquilo que não era permitido durante os sete dias. Tem coisas especiais que a gente vai explicar depois. Acredito eu, talvez, parece que vai ter uma live falando sobre culinária judaica e entrando o Mimona. Mas se não tiver neste guia, também, lá no fim, lá no fim, eu falo de Mimona. Neste guia, eu explico o que é, como foi, que começou, o que é cada um desses símbolos. Por que o trigo? Por que o leite e mel? Que são eles, a Bat-Halaf, o duás, que são produtos de Israel. Por que aquela massa que vai crescendo, o pessoal coloca. Tem vários símbolos muito importantes. e a gente ia de casa em casa para receber uma Mishaberá, do Baal Abait, que era o dono da casa. Eu, criança, eu não posso esquecer isso. Meu pai me fazia ir, cada uma. E como meu pai era um kacham, era uma pessoa sábio, quanta gente eu via entrar lá em casa para pegar a berá cadeia. E fazia isso. Mas só que o mundo foi mudando, as cidades cresceram. aquela história que eu me lembro quando criança lá em Belém e mesmo quando chegando aqui que ainda não tinha a mimona, ele ia na casa de um, de outro, mas não dava para ir na casa do outro. Já ficava tarde. As pessoas foram tendo que morar mais longe, a gente morava junto da sinagoga, o trânsito, o trânsito, não precisa nem falar dele. Então, eu digo, vamos fazer uma mimona coletiva. Está aí outra coisa que pegou. As novas ficam cheias, vai cair nesse sábado que está aí marcado, 23 às 19 horas é mais cedo e é muito mais rápido. A gente explica o que é cada um disso, faz uma michaverá coletiva no caso. Então, se for ter realmente essa live, eu ficaria até honrado em poder fazer alguma explicação, porque eu vivi isso desde criança. Mas, como eu disse, aqui nós temos tudo bem explicado. Deixa eu ver. Ah, vamos aí. Rá de Pesach, Cachê, Vesameia, Moadim, Lesimcha. Moadim são aquelas festas que eu falei. Moadim, Lesimcha, a gente pode usar. E Rá de Sameia também, só não usa Pesach no meio. nas três festas de peregrinação, Pesach, Javô, e Suposo, que possamos ter um Pesach bom, feito com todo o coração, que é o mais importante. Eu não vou conseguir fazer isso exatamente dessa forma, mas eu vou fazer o máximo que eu puder. isso eu já fico gratificado em ter poder passado essa experiência a todos. Agora, que eu possa saber responder, eu sou só um razão. Então, alguma... Posso falar? Posso começar? Posso começar? assim o pessoal perde a vergonha, né? Pois é. Primeiramente, gostaria de me parabenizar pela belíssima aula, pela forma leve e forma fácil que é passado para a gente e faz com que nós tenhamos a ter o Pesach tão alegre que foi tão falado atrapalhado. Eu não sei se os outros também estão aqui, eu não estou... na apresentação. Muito obrigada. Lhe parabenizo desde já. Eu me lembro do nosso... E só tenho a agradecer a questão tão emocionante e marcante para a pergunta, só tenho para lhe parabenizar seu empenho, a sua participação e seu carinho. Obrigado. Então, gostaria de lhe agradecer pela apresentação e por todos e a alegria com que... Obrigado. É uma honra isso. Se eu puder ajudar em alguma outra pergunta, se souber... Prebi, é o Davi. Gostaria também de fazer minhas as palavras da Anne. É muito bacana para a nossa comunidade nós termos uma pessoa que possa trazer tantos esclarecimentos importantes e que guarda os nossos costumes, aquelas coisas dos velhos, os nossos tesouros. Então, eu não queria, eu quero fazer nenhuma pergunta, mas gostaria de registrar aqui, em nome do Comitê de Reddita, a nossa gratidão por isso. Obrigado, meu presidente. O que eu posso dizer é que quando não tem perguntas é porque a aula foi muito boa. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Obrigado. A gente fica à disposição, não esqueçam, quem queira, acho que a maioria tem o meu WhatsApp, eu mando sobre esse guia, é pequeno, mas ele diz todas as datas, como é que a gente vai descamesar, tirei o camete daqui, eu fiz as coisas, enrolei o pedacinho de pão, como é que eu vou fazer essa queima simbólica e tudo, e tem aqui. Tem também a bandeja que eu preciso fazer, ah, o caroça tem isso, isso, aquilo, não esquecendo o caroça é today, quem não tiver a experiência vai aprender na hebraica no dia 10, à tarde, eu achei isso fantástico, porque precisa passar, precisa passar, a gente, né, e tem outras coisas aqui sobre limona, sobre acendimento das velas, tudo isso a gente encontra, e tem, está bonitinho, está no PDR, bonitinho, é o trabalho que eu faço, quem fez isso aí foi o meu filho, eu não sei, eu sei escrever o que eu quero, vai fazendo a puxão, formatação, assim, mas chega fácil, chega no WhatsApp, tem o meu, tem do comitê, os diretores também receberam e tudo, com certeza podem passar para quem ainda tiver alguma dúvida. Vamos divulgar, sim, Libi, Libi, eu tenho uma pergunta aqui, e já que não apareceu ninguém para fazer essa pergunta, eu não participei do teu chiúdo inteiro, eu entrei, estava falhando muito na internet, mas eu imagino que é um assunto que vale a pena ser abordado e que eu gosto sempre de abordar. Sobre os piutinos, é uma coisa que eu gosto muito dos nossos costumes marroquinos, e eu queria te perguntar, em Pessar, nós temos algum piúdo, aquelas canções fora do Sidur, que ficavam fora do Sidurí antigamente, conta para a gente um pouquinho sobre isso, que tem ou não tem. Tem sim, David, tem, piúdo é uma poesia religiosa, tem na primeira noite, tem uma poesia, que ela antecede aquele cadiz do Razan, quando começa, são coisas lindas, feitas por poetas inspirados, porque a tradução, a gente não consegue traduzir uma poesia exatamente como aquilo que o poeta pensou e fez. Tem o segundo, falando sobre Sefirata Omer, no segundo dia. Nós vamos ter, no sétimo dia, que foi quando ocorreu a travessia do Mar Vermelho, eles escreveram coisas fantásticas, as canções, as canções que se devem elevar a Deus, que dizem os sábios que a reza, as coisas, a gente faz assim com o coração, com o pensamento e tudo, mas uma canção com o cavaná, assim com a elevação, a gente canta com a alma. Então, sempre se cantou em ocasiões que o povo de Israel estava em situações difíceis e tudo, e, por exemplo, nesse sétimo dia de terça, que é através da história, o dia que o povo atravessou o Mar Vermelho, na realidade, em hebraico, se chama Yam Suf, que é de Mar dos Junkos, mas é conhecido até nos mapas para o Red Sea. tem uma canção chamada Ashirah, o que eles cantaram em cada evento. Então, Peça tem as suas peculiaridades, além das coisas fantásticas na Hagadah, a Hagadah, que é o livro que nós lemos nas nossas mesas em Peça e cantamos também lá na Hebraica, na segunda noite, canções muito bonitas, perguntas, por que esta noite é diferente das outras? Ah, olha, por que Deus nos libertou, nós éramos escravos assim, assim, assado e tal? Por que? O Mani Staná, por que a gente está comendo a matzah? Aí a gente explica, porque geralmente são crianças que perguntam. E outras, e outras perguntam, outras poesias feitas, tornadas parte da Hagadah, significa narração, são ensinamentos, são ensinamentos, crianças perguntando, né, por que todos esses preceitos aqui, aí a gente explica, por que Deus mandou a gente fazer isso nesses dias em todas as gerações, não podemos esquecer, né, e assim vai, e assim vai, eu acho muito boa a tua, né, e isso tudo tem tradução, já tem tradução, já está muito legal hoje. Já estão nos nossos, nos nossos mazô, né, nos que duro de pesa, já está, já, esses, esses, o time já está lá, inclusive com o Iqdall, que é diferente na, no Kabbalah no oitavo, no oitavo, no oitavo dia, quando, quando cai uma sexta-feira à noite, um dia de Iqd, de festividade, como vai cair a primeira noite de pesa, uma sexta-feira, e o oitavo dia de pesa, que vai cair uma sexta-feira à noite, sábado de dia, se diz um Indal Hashem, eles pegaram essa poesia linda, e a transformaram em um, assim, é, fazendo alusões à grandeza de Deus, é, porque o Iqdall, ele, ele evoca muito, por exemplo, Adonolam, poesias, senhor pro mundo, achê-ma-lá, que reina, e tudo, o Iqdall, ele evoca muito, e, e, esse Iqdall Hashem, que a gente canta na Páscoa, quando cai, sexta-feira à noite, eles pegam essa poesia e encaixam, assim, coisas maravilhosas, está traduzida no livro, está traduzida. É verdade, Irivi, bacana, eu vi agora uma pessoa que a gente gosta muito, se manifestou no chat, o Inácio Albadia, e eu queria mandar um grande abraço para o Inácio, a pessoa que marcou, né, Isaac, que é a nossa comunidade aqui, uma pessoa muito querida aqui, Inácio, um abraço para o Comitê de Realiza, para você. Certo, eu não sei se ele entra assim, se dá, dá para falar, mas só ouvir a voz do Inácio vai nos inspirar, não é? É, está perto no ícone do microfone, eu não sei se tem alguém que possa ajudar ele lá, porque esse negócio de tecnologia, até para a minha geração, já está meio complicado. É, mas ele, saiba que o nome dele continua como um grande razão, um grande professor, eu reafirmo, eu reafirmo aqui, reafirmo, né, em termos de didática, em termos de conhecimento, quer dizer, nós não temos ninguém, eu, inclusive, posso falar até ali, a nível de Belém, que façam uma aula para puxar tanto as pessoas e para explicar, isso aí tudo, como o professor Inácio Albadia, a técnica, o conhecimento dele, realmente muito, muito bom, muito bom, né, e aí, vocês vão ver a parte disso, Ribi, Ribi Tzhak, Opa! Opa! Que alegria, Inácio! Opa! Pediram, pediram, eu apareci, muito obrigado, eu agradeço tantas essas citações, eu fui citado mais de três vezes, então eu tenho o direito a pedir música no Fantástico, viu? Pode crer, domingo eu vou pedir música no Fantástico, a muito mais que isso, porque vocês me citaram três vezes, isso é muito bom, só a generosidade de toda essa comunidade que me acolheu tão bem pode ter tão boas lembranças de mim, eu agradeço ao meu Ribi Tzhak, meu grande amigo e a todos os outros amigos que eu deixei aí na comunidade de Manaus, muito obrigado por tudo, agradeço demais, tá? Isso, agradeço demais, força, raza, raza, Inácio, isso é uma dupla de dois queridos, Inácio Obadia e Isaac Daan, dois queridos, que de agora em diante vai ser assim, Isaac Daan, Inácio Obadia, então sempre beijando a mão depois de falar que são merecedores de todas as saudações. A senhora que é demais generosa. A senhora que é demais generosa. É verdade, Anny, o Inácio, ele tem o DNA dele aqui na nossa comunidade, ele imprimiu aqui na nossa forma de pensar, junto com o Isaac Daan, mas ele imprimiu também a forma dele pensar, ele foi muito importante na minha formação, ele sabe disso e muitas vezes quando eu estou com alguma dúvida, eu penso no que eu aprendi com o Inácio, viu Inácio? Um grande abraço para ti, eu tenho muita saudade de você. Ok, meus queridos, mais uma vez eu agradeço essa atenção para mim, esse prestígio que vocês me deram neste pequeno chiúro sobre peça, foi muito importante, eu me sinto honrado, agradecido pela presença de todos e fico à disposição de todos. Estamos aí, o Comitê Israelita está firme e forte preservando o judaísmo no Amazonas, na Amazônia. Tchau, Isaac, um abraço.